Faltavam só cinco minutos pra terminar o jogo E o adversário fazia uma tremenda pressão Sofria como louco, como rádio colado no pé do ouvido Mas a nossa defesa é segura, é mesmo de seleção O time bem armado, tranquilo, era final, era uma decisão Até que o juiz apitou, volta a favor do mendão Paulo César prepara o seu chute fatal Na barreira a confusão é geral Atenção, preparou, correu e chutou É bom, que felicidade É bom, o meu time é alegria pra cidade É bom, que felicidade É bom, o meu time é alegria pra cidade E atenção que vamos repetir o gol Atenção Preparou Correu E chutou É bom, que felicidade É bom, o meu time é alegria pra cidade É bom, que felicidade É bom, o meu time é alegria pra cidade É bom, o meu time é alegria pra cidade